Fala galera, Felipe Moschetto, sou policial militar, aqui de São Paulo mesmo. Sou praticante de jiu-jitsu, faixa marrom, estou parado por alguns motivos. Dedicado hoje na musculação, vai fazer quase 13 anos nessa rotina, polícia militar, treino, dieta. Hoje estou aqui na mansão Maromba, enorme satisfação estar fazendo parte dessa equipe, aqui, conhecendo pessoas sensacionais, estou guru, sem palavras, moleque, só gratidão por ele, moleque diferenciado, revolucionando o esporte. Vim aí fazer um treino hoje, conhecer melhor, falar para vocês o seguinte, que se vocês têm um objetivo, se vocês têm uma meta, acreditem que vocês vão conseguir, através das suas atitudes, da sua fé, da sua crença, a vida vai te dar oportunidades e vai te trazer pessoas para você conseguir galgar e ter sucesso naquilo que você quer. No meu caso, é conseguir uma certa estabilidade, de repente, na musculação, em levar o esporte para frente também, mostrar que independente da sua carreira, da sua vida, você consegue conciliar, ter uma boa saúde e um físico legal. Estou aí para isso, espero somar. E aí, galera, agora estamos aqui na academia, vou puxar um treino aqui com o Robert Panda. Salve, salve, galera, beleza, o Panda na área, vamos puxar um treino pesado de peito aí, parceiro, né, mano, na academia aqui, mano, não sei ter do peito, louco, né, pai? Não sei ter do peito. Vamos começar aqui, né, pai? A gente iniciava aqui, aí você faz 10 e 10. 10 aberto e 10 fechado. O menino é da casa aqui, seguiu o treino dele. E o treino é bom, pai? O treino é bom, a máquina é boa, é, mas... A academia excelente aí, mais uma vez, parabenizando o Toguro pela estradia aqui e pelo trabalho que ele tem que fazer, né, diferenciado. Eu acho que nunca visto aqui no Brasil um programa de entretenimento top. Só agradece. É isso aí, família, só acompanha. Vamos... Vamos encher a caixa agora, né? Hehehehe. Tá vindo, pai. O que é, pai? Alguém tá ficando doido. Você é moço, pai. Boa. Boa. Vamos mudar pra lá agora. Não vai declinar. Vem, irmão. Vem, irmão. Passa. Passa. Onde eu estiver vou representar a mansão. E é pouco, acho. Curpo que murmura é um curpo que não vibra. Ô, meu brother, como é que você estava aí se adaptando aos treinos nessa quarentena aí? Foi meio difícil, fechou tudo aí. Qual que foi o seu bizu aí, né, que você estava utilizando aí? Como é que foi esse... Eu sei treinar, você não estava, né, brother? É. Então eu me adaptei, né, acabei comprando uma barra reta, dois halteres, 46 quilos no total. Então dá pra colocar 23 de cada lado. E fiquei improvisando. Nos últimos dias também levantei uma barrinha livre em casa pra puxar as barras, que não pode ficar sem. E é isso. Quem gosta, dá um jeito. Sem desculpinha. Flexão. Nos primeiros dias levantando o botijão de gás. É. Só não pode parar. É o que eu fazia também. Antes de eu treinar na academia, eu pegava um bote de água cheio, aqueles grandão, papai, sabe? Cheio de água, bisfo, barra fazendo assim como tinha uma estrutura, fazendo a escada. É tocha. Dá pra fazer, pô. Bota os pés na cama. As mãos no chão. Flexão. Oxe. A parte de cima do peito é assim. Eu botava os cachorros no colo. Fiquei botando os cabelos no colo. Porque muita coisa não faz ser no chão, né? Você não tem nada. E é isso aí, galera. Vamos, papai. Negativo. Bora. Salve, salve, galera. Vamos mudar aqui pra outra máquina, né? Que é o banco declinado. Vamos trabalhar a parte superior do peito. É a parte toda inferior do peito. É a parte inferior do peito. E é isso aí, mano. Acabei de fazer as minhas execuções. Agora é ele. Fala, papai. Papai, vai fazer aberta e fechada. Como em todas as outras máquinas. Bora, fazendo treino de casa, né? É isso aí, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Desce bem devagar. Boa. Bicho é bruto. É isso aí, galera. Pando na área novamente. Já vamos mudar aqui pra o próximo exercício, né? Que é trabalhar o miolo do peito. Essa parte aqui, ó. Fibrada. E dá uma infância assim no todo o peitoral. Beleza? Ele vai começar aqui, ó. Com a pegada de cima aqui, ó. Você pode ver que trabalha toda a parte do meio do peito. Coluna encostada. Cabeça reta. Dez repetições. Beleza? Bora lá, pô. Bora. Não é igual gente grande. Já que eu tô com cara grande... Para mais noticiar... E aí... E aí E aí E aí Salve galera, acabamos de terminar o treino nessa máquina aqui maravilhosa, linda de morrer Agora nós vamos para o crossover, vamos fazer essa pegada aqui, porque eu esqueci não, perdão Música Na salve Mano, eu não tinha feito assim, não tá, acho que é negócio bonito, mas tá enchendo, não tinha peitoral E competir fazendo a dietona restrita do cacete, ele tá assim pra dormir, pra cortar, 4% pai Isso, ó, a gente brinca, cara, os bodybuilders acima de 100, brinca que a gente quer chegar no percentual de gordura 5%, 5% pra mim, pra eu subir, tá ótimo Ele tá com 4, em off, você entendeu? Temos um futuro Arnold aí, pai Temos, mano, temos Não é nem se, é quando ele for o melhor do mundo, mano, que ele vai ser, não tem o que fazer, mano Quem entende, eu não sou um entendedor, eu vivo a parada Não tem o que fazer, vai entrar tudo que tiver dentro, vai ser usar todos os recursos, né, fazer tudo direitinho Viver como um atleta, comer bonitinho, todas as refeições, dormir direitinho, treinar com muita garra Ele treina, ele gosta de treinar, mas ele precisa treinar direito, precisa aprender a treinar melhor Treinar um, focar mais em um músculo, ele quer treinar 4, 5 músculos, é um desesperado pelo treino Chegou nesse, chegou nessa, nessa condição fazendo isso Se fizer, focar no, 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 pro, você é louco, esse moleque, ninguém é seguro É o que eu quero, galera, é uma coisa que falou bastante na mesma tecla, né Que eu vou dar sempre o meu melhor, tô melhorando agora nos treinos, né Antes eu tava que nem louco, que não fazia um falô, eu tava meio, treinando tudo Mas foi a vontade, né? É, eu não tenho o que fazer, tá tudo ótimo, não tem problema. É que agora, se você fizer do jeito cercado na competição, não tem o que fazer, cara. Arredondar, eu diria que você tem que arredondar mais o ombro. O ombro aí tá dando até o melhor. Arredondar, mas é assim, uma coisinha que eu tô falando, que é um negócio que... Pousa de costas. Abre. Abre, expande, olha lá. Tá lindo, entendeu? Eu tô falando quanto o ombro, pra minha física, e quanto mais tiver mais redondinho, melhor. Não tem demais, né? Mas só que é um conjunto, então você é condicionamento e linha, você tem os dois, não tem o que fazer, você rala todo mundo, mano. Você vai, quantos anos você tem? 21. 21, você vai entrar, vai pegar júnior, vai pegar, vai pegar muita categoria, você vai garfar todo mundo. É só tudo, sim. Mas assim, ó, põe isso na tua cabeça, chega com o pé no chão, chega de salto alto. Você cai, você sabe que você é foda. Isso você sabe, você sabe. Não, não, não tem problema você falar que você sabe que sua genética é boa. Não é soberba isso, é só você saber onde você tá. Mas você nunca acha que você é, você não acha, tá? Eu tô falando isso, é uma dica que eu tô te dando, não tô falando que você faz isso. Você não acha que é melhor que ninguém, você até é humilde demais. Você é demais, humidade mais, simplicidade mais. É, mas continuei assim. É uma coisa, né? Uma coisa que nem eu, nunca competi, né? Só no domingo foi muito top. Mas assim, eu penso muito, assisto muito os atletas, né? Assisto muito o YouTube, vejo a linha dos caras, falo, caramba, um dia eu vou chegar ali. Ou até melhor. Eu penso dessa forma, mas pra mim nunca tá bom. Eu me olho no espelho, tanto que eu pergunto pra mais opciona, eu falo, ô paizão, tá bem? Tá, melhorou? Porque pra mim nunca tá bom. É o dia inteiro perguntando pra mim. Ele enxaca da camisa e encheu o peito, pai? E você as costas, pai? E essa pose, pai? É toda hora. E não pode esquecer também que um campeão também não é só físico, né? Tem a cabeça. Cabeça. Eu falo porque eu competi muito tempo no Gil. Tenho vontade de competir no bodybuilding, né? Não tô em preparação, só tenho vontade. Mas no Gil eu preparei muitos campeonatos, me preparei. E nem sempre, aquele que ganha o melhor, nem sempre. Muitas vezes ganha o que tá com a cabeça boa, entendeu? Isso conta muito. Você pode ter o físico fora do normal. Se você vacilar com a sua cabeça na reta final, você chega no dia nervoso, às vezes você esquece uma coisa, esquece outra. Então, o campeão mesmo não é só o físico. O físico não tem o que falar. É você trabalhar a sua cabeça. Isso é... Eu acredito que é tão importante quanto o físico, né? O físico, isso é a verdade. O bodybuilder, o nosso último campeão, os campeões aí, o Fluichi, ele falava que o trabalho duro nunca ia ganhar o talento. Ele falou isso pra alguém. Porque ele é sensacional o bodybuilder, mas ele é bem marrento. Ele falou pra um dos amigos dele, falou, ó, trabalho duro nunca vai ganhar do talento. Você tem talento e tem trabalho duro, pai. Você tem a fusão aí, ó. Os dois saem adinho, rapaz. Não tem o que fazer, é só ganhar. Faz direito e olha pra frente que seu caminho tá lá no final. Motivação. É aquela coisa, eu já falei, né? Não vou decepcionar ninguém. Sempre vou dar o meu melhor. Estou aqui pra agregar, sei muito bem da onde eu saí. Sei muito bem aonde eu estou. Ainda não caiu a ficha. É onde eu quero chegar, né? E onde eu quero chegar. Quero chegar bem, bem mais além do que eu imagino. Que eu penso, né? Pessoal, não é, não se preocupa com o pós, não. Curte a viagem. Curte agora aí, ó. Deixa, deixa, esquece a sua ficha. E é engraçado, né? É engraçado que eu assisti a vocês, assisti a vocês no YouTube. E hoje eu tô aqui, muitas pessoas me assistindo. Chego na rua, e eu falo, Legal, né? Não, mano, isso aí é motivação. Minha mãe lá do céu tá feliz comigo. Meu pai, eu não sei, meu pai é Deus. Minha mãe sim. Salve, salve, rapaziada. Voltamos aqui pro próximo e último exercício. Vamos fazer de baixo pra cima agora, pra ver o peito saltar. Fica, cheitado, papai. Tchau. Ficca, cheitado, papai. o salve sua família beleza o panda na área finalizamos o treino aqui pesado com o parceiro Felipe foi uma honra treinar para você pai mas fez um treino de peito e tríceps aí por conta que ele treinou bíceps já ontem certo e aí pai gostou do treino é um bom moleque bom talentoso seguiu o ritmo dele que deu para dar um campeão legal né agradecer aí mais uma vez eu não sou marombo tô burro pela oportunidade eu tenho que voltar mais vezes aproveita aqui pessoal que tem instagram se seguir lá dá uma moral felipe.mosquieto um cara segue lá na moral tamo junto sempre no youtube ainda não e o facebook também felipe mosqueta é isso aí galera segue lá gente boa foi um prazerzaço mesmo com nada contigo pai e é isso aí logo logo vai ter treinando de novo